. . . . . . Tem que vender crocs aqui. . sorriam as dentes ele não te morde, ele te beija pensa na academia pensa naquela mulher bonita, aquela linda, menina linda fica aqui mano, vai espalhando bem devagarzinho vai, vai sorrindo eu vou me desligar me desligar a 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